Agora a gente vai falar que caiu o número de casos de AIDS no Espírito Santo. Quem tem as informações é o Fabiano Rossi. Boa noite, Fabiano. Ei, Gustavo, boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Link News. A gente começa hoje com uma notícia muito boa. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, caiu aí o número de novos casos de AIDS aqui no Espírito Santo. Mas isso não significa que a situação está sob controle. Pelo contrário, o maior desafio agora é manter os números em queda. Por isso, a conscientização sobre o uso do preservativo é tão importante. Nas últimas semanas, a CESA distribuiu 3 milhões de preservativos. Essa ação faz parte de um importante trabalho, o de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, entre elas a AIDS. De acordo com o último boletim da CESA, pouco mais de 12 mil pessoas convivem com HIV e AIDS aqui no Estado e são atendidas pelos serviços especializados. A média de infecção por ano é de cerca de 1.200 pessoas. Mas esse número tem caído. De acordo com os dados mais recentes, foram notificados 1.068 novos casos de HIV no Estado. Uma redução de mais de 180 casos em relação ao ano anterior. Para a coordenadora do programa de IST, AIDS, esse é o resultado de uma política que busca detectar a infecção o quanto antes. Quando você faz o diagnóstico precoce, você evita AIDS. Você toma os três antivirais, que é um comprimido 2 em 1 e mais um comprimido outro, são três remédios antivirais. Você não desenvolve a doença, que é a síndrome que faz a imunidade cair e a pessoa fica muito doente. Então você não vai desenvolver AIDS. O representante da Rede Nacional de Pessoas Soropositivas pondera que a redução é positiva. Mas mesmo com essa diminuição, muitas pessoas ainda estão sendo infectadas. Não é um motivo de a gente se alegrar ou comemorar. A gente tem que entender que essas notificações do vírus, mas as pessoas no serviço aumentaram. Porque já tinham os pacientes que já se tratavam, mais os que foram notificados. Que traz um transtorno muito grande para o serviço, porque a redução de infectologista, a redução de médicos com condições de tratar essas pessoas, está deslacerada. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande no serviço de estar dando um atendimento com uma assistência devida. Ele aponta ainda que falta atenção básica e cuidados médicos direcionados aos soropositivos na rede pública. Dentro do serviço de Vitória, que era o melhor serviço dentro do Estado do Espírito Santo, hoje se tornou um serviço pior. Porque há um ano só estava com uma médica. E esse ano ainda a médica aposenta e não tem nenhum médico para cuidar desses pacientes que já estavam tratando e desses pacientes que estão chegando. E aí a nossa preocupação é, esses pacientes que estavam tratando, que precisa do monitoramento, que precisa ser avaliado, se caso eles viessem a adoecer, de quem vai ser a responsabilidade? Bom, por hoje é isso, Gustavo. Eu volto com você em São Paulo, nos estúdios da Record News. Uma ótima noite para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, Fabiano. Obrigado pela participação.